Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nós temos dois, a versão 4.2 e a versão 6x4, ok? Motores aí, nós temos de 320 cavalos a 598 cavalos. Gente, a base principal aí é o 435, então eu estou deixando a principal. Nem vou me selecionar outro, ok? Transmissão aí nós temos de 12 marchas, 6 marchas e 16 marchas, ok? Tranquilo? Então aí, ó, 16 marchas. É... No caso de cabine interna, só temos uma versão. Cores. Eu criei aí um modzinho aí, com a pintura do LW Games, que é tanto que eu vou deixar ele aqui, tá gente? A cor, eu vou deixar padrão aqui, que é a cor nossa aí. Mas tem a opção de, vai um editar aí pra vocês, quem quiser editar a skin aí, ó. Tem como editar. Mas eu estou usando essa aqui na versão aí, tá gente? Lembrando que essa skin que eu estou encaminhando, vocês podem abrir e editar de acordo com vocês aí. Tranquilo? Então vamos lá, acessórios. Externos. Não temos muito. Nós temos aí, placa. Você pode montar a sua placa, ok? Eu não vou entrar na Xanderva, eu moro há muito tempo. É... Tanque. Vamos lá no tanque. Vamos lá, nós temos aí na versão aí. Preto, quadrado e cromado redondo, tá? Ok? É... Para-choque que eu pulei aqui, só temos um mesmo. A faixa, eu vou remover porque eu coloquei aí a skin, mas tem a opção vermelha e a azul, aquela que vocês viram aí. Aqui é a logo do LSI. LSI... Como é que é o nome do caminhão, gente? Ih, deu branco. Ah, achei. É... 1938, né? Retrovisores, tem pintados. No caso aqui, o pintado, ele retira o retrovisor, tá gente? Então o fosco aqui mantém o retrovisor, ok? Parasol. Só tem um padrão, que é o pintável, né? É... Isso aqui é vidro normal, tá? Nem precisa selecionar, já tá praticamente ele mesmo. Isso aqui já é interno. Vamos lá, rodas. Gente, eu tô usando aquele pack de rodas. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Não, 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 não. Retrovisor. Retrovisor, tá. Aqui fora já foi tudo. Agora as rodas. As rodas, eu tô usando o pack de rodas. Eu vou colocar tudo ao coa. Aqui eu acho que os caminhões, meceitos, eu vejo quase todos com alcoa. Pneio, vou pôr aquele pretinho. Né? Mesma coisa traseiro, pneu pretinho. As rodas alcoa. Cadê alcoa? Aqui alcoa. A mesma coisa aqui vai ser alcoa. Pneu pretinho. Então tá aí, gente. Lembrando que esse caminhão aí é do LSMods, beleza? Vamos pra parte interna. Não tem muitos recursos aqui dentro também. Aqui é o GPS que você pode colocar. Aí o vidro, aquele que eu falei. É normal, né? Não precisa nem selecionar. Rádio VX. Aí, ó. Até que não tem muitos recursos de alterar interno, não. Então tá aí. Esse é o caminhão 1938 do LSMods. Beleza? Tranquilo? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo direto. Eu não vou fazer cortes igual eu fiz no primeiro, não. Pra não ficar muito longo, tá? Então tá aí, ó. Esse é o caminhão 1938 aí do LSMods. Eu não coloquei nada na placa. Mas no vídeo você já vai selecionar da plaquinha, tá bom? Então vamos pro segundo caminhão? É... sim. Vamos lá. Esse aqui é o 1313 do Souls SG. Eu vou falar dele também. Apesar que ele vai ser o terceiro caminhão da série. Vai ser o terceiro. Mas vamos lá. Vamos conhecê-lo aí. Então vamos fazer três caminhões aí, beleza? Cabine, só temos essa. Chassi, só quatro por dois. Motores nós temos aí de 352 a 355 cavalos, tá? Ok? Transmissão. Nós temos aí oito velocidades e seis velocidades. Cinco velocidades, tá? Eu vou colocar aqui o de oito. Cabine interna só tem um. Meu GPS tá falando, meu celular tá falando aqui no fundo aqui, mas tá bom. Cores. Eu vou pintar na cor metálica. Da cor do canal aí. Já tá selecionado aqui, já tinha selecionado, né? Pré-selecionada a cor do canal. Que é o azul. Que é o predomínio do nosso canal aí, tá? É, acessórios. Gente, também não tem tantos acessórios assim. Mas eu vou colocar aqui, ó. Vou montar nosso caminhão aqui à frente. Bigodinho. Tem duas versões, que é só o para-choque preto. E ele aqui, bem tranquilo. Ok? Escapamento aí. Só tem um mesmo. Só tem esse, né? É, a frente. Tem ela colorida. Na cor do caminhão. Ou preta. Eu vou deixar preto, que é um charme esse caminhão. As faixas. Nós temos aí. Cinza. É, lilás. Azul. Verde. E vermelho. Então eu vou deixar o azul, que é a cor do canal. A gradezinha do capô. Tem ela preta. E ela pintada. Então eu vou deixar preta. Vai dar aquele charmezinho no caminhão aí. Né? Vai ficar bacana. Deixa eu ver aqui. Como é que nós temos aqui. O motorista. Se nós for colocar lá dentro. E lá, ó. Deixa eu virar o caminhão aqui. Pra vocês verem. Aí, ó. Ok? O que mais nós temos aqui? Deixa eu ver isso aqui. Lameiro. Vamos ver lá. O que tem de lameiro aí, né? Com a logo. E sem a logo. Vou deixar com a logo. E colocar lá de cá também. Com a logo, né gente? Então vamos lá. O que mais nós temos aqui? Antena PX. Tem ela dos dois lados. Lado de esquerda e lado direito. Tá? Eu vou deixar os dois lados. Que eu acho legal. Demais. O que mais aqui? Cortinas. Nós temos azul. Preta. E azul claro. Eu vou deixar azul clarinho, né? Não vou deixar o azul escuro. Ou a preta. Não vou deixar preta que combina com o charme do caminhão. Quebra sol aí nós temos. Pintado. Preto. E quadrado. Preto mais quadradinho, né? O defletor aí. Da cor do caminhão. Esse aqui é o Max Clima. Que nem aparece que eu coloquei o defletor, né? As cortinas já falei. Deixa eu ver o que mais tem aqui fora que eu não falei ainda. Lameiro. O tanque. Tem ele redondo. E ele pretinho e quadrado. Eu vou deixar ele pretinho e quadrado pra dar aquele charmezinho no caminhão. Retrovisores principais. Tem a tinta. De plástico. Cromo. Eu vou deixar. Tinta mesmo. Ok? Esses acionais aqui. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, tá. É o... É... O adesivo... Vidro aí. Ok? Deixa eu ver o que mais que eu não falei aqui fora. A vida tem três opções, ó. Ele todo azul. Ele mais fumê. E ele mais azul com fumê. Eu vou deixar ele todo azul, né? Tem que ir a cor e ir do canal. Eu só puxar saco demais desse canal, né? Vamos ver o interno agora. A gente fica preso demais nesses caminhões aí. Então, nós temos aqui a opção... De rádio. Tá? Estão três opções de rádio, ó. Deixa isso aqui, ó. Bacana demais, né? Em cima. Nós temos que selecionar o teto também, ó. O teto tá sem nada, ó. Aí você pode pôr com forro ou sem forro. Então, vai ser azul. Beige. Pintável, que é a cor do mesmo. O teto, né? Ou preto. Eu vou deixar ele pintável pra combinar com o caminhão. Ok? A mesma coisa é o piso, ó. Tá sem piso. Você tem que colocar o piso, ó. Então, ó. Beige. Cinza. Preto. E vermelho. Esse aqui eu vou deixar preto. Ok? Tá sem banco também. Vamos colocar um banco aqui. Aí tem ele. Preto. Preto com bege. Ok? E... Preto com meio bege. Vou deixar isso aqui que fica legal também, Charmin. Os fogos de porta. Tem azul. Beige. E preto. Vou deixar preto pra combinar com o piso aí. Ok? Então, tá aí. Gente. Isso aí é o caminhão 1313. Aí é do... Souls SG. Beleza? Então, vamos pro próximo caminhão. Que é o nosso segundo caminhão. Que vai ser o segundo da série, né? Esse que vai ser o terceiro, tá, gente? Sim. Que é o... É isso aqui. O LP331. Antigão aí, né? Gente. Reparou que eu tô trazendo no meio de dois novos. Um retrô, né? Sempre tem um retrô no meio, né? Pra ficar bacana, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer as configurações. Esse também não tem tanto recurso. Mas, vamos lá. Cabine. Nós temos três tipos. Eu vou deixar standard. Ok? Chassi. 6x2 com 140 litros. 6x4 com 140 litros. 4x2 com 600 litros. 4x2 com 140 litros. E 6x4 com 600 litros. Eu vou deixar isso aqui. 600 litros, né? Motor. Só temos uma opção de motor. Transmissão. Nós temos de 5 a 16 velocidades. Mas, eu vou deixar a padrão na JB Arts mesmo. Não vou mexer. Ok? É... Só tem essa função de interior. Ok? Na JB Arts, padrão é essa aqui, verdinha. Mas, como que eu disse? Eu vou colocar a cor do canal. Então, eu vou colocar aqui... É... Opa! Precisa aqui. Volta lá. O que é que eu cliquei aqui? Vamos lá. A cor do canal. Se não tem graça, né? Que é o azul. Então, tá aí o azul. Vamos lá. Acessórios externos. Nós temos aqui... A placa. Vou colocar de São Paulo aqui. É... A base aí. O para-choque. Tem essa aí bacana que você pode estar colocando alguns acessórios. Eu vou colocar aqui. E em cima. Eu vou colocar esses refletores aqui. Vai ficar legal, né? Embaixo aqui, eu vou colocar farol de milho. Vai ficar diferente. Ok? Então, aqui. A opção de para-choque. Eu não vou mexer. Por quê? Tem a opção colorida. E a pistão... Essas aqui são a opção estendida. Se eu mexer aqui agora, vai tirar esse bigode que eu coloquei na frente. Então, depois vocês matam a curiosidade de vocês. Antena. Nós temos a opção de um lado e dos dois lados. Ok? Não sei se apareceu para vocês aí. Grade. Nós temos ela cinza. E ela a cor do caminhão. Confundimos azul escuro, né? Isso aqui é interno. Depois eu vou lá dentro e ver com vocês. Também interno. 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 Para-sol. Nós temos pintado. E preto. Eu vou deixar preto para combinar com o para-choque. E aqui a cortina também. Que é interno. Eu vou colocar aqui e já aparece aqui para vocês. Aí tem uma escada aqui atrás. Olha lá. Pretinha. Os pneus aí. Vou colocar o coa também, né? Tudo ao coa. Meus caminhões, meus cês, são todos ao coa. O pneu eu vou deixar da JB Arts. A mesma coisa eu vou fazer com os outros pneus aqui atrás. Aqui vai ser a Alcoa. Pneu JB Arts. Cadê ele? Aqui. Ele aqui, ó. A mesma coisa. Aqui, Alcoa. Pneu JB Arts. Se bem que tem um... É. Vamos deixar assim mesmo. Deixa eu ver a roda. Se tem a roda JB Arts. Tá achando que eu vou deixar as rodas padrão. Isso tem. Tem. Eu vou deixar... Deixa eu ver se tem outra opção. A gente tá buscando aí a da... Da Scania. Aí fica feio, não. Vamos deixar a original. Cadê a original com brilho? Não, Alcoa mesmo. Você vê que essa estante pintada vermelha fica bacana, hein? Deixa eu colocar um vermelho. Aí. Isso aí. Vou pintar. Vamos deixar essa aqui. Scania. Vamos olhar. Essa aqui, né? Vamos lá. Vamos deixar tudo vermelhinho. StandardPaint. Também fazer StandardPaint aqui. Cadê StandardPaint? Cadê ela? Não tem aqui. Ah, ela aqui. StandardPaint. Isso. Deixar vermelhinho. Fica bacana, né? Aí fica o Caminhão Mercês mesmo. Para a lama aqui. Nós temos. Preto. Azul. Cromado. E... Fosco. Vou deixar cromado. Larmeiro. Que é o padrãozinho mesmo, né? O tanque. Nós temos ele aí. 600 quadrados. Quadrado com milho. E vou deixar ele redondinho. Para a lama aí. Nós temos a cor do caminhão. Fosco. E fosco meio rajado. Então, deixa a cor do caminhão. Chassi. Vou colocar o segundo chassi. Que é vermelho. E o lameiro aqui. Temos três opções de lameiro. E eu vou deixar, lógico. O Mercedes-Benz aí. Ok? Então. Tá aí, gente. Lá de fora. Acho que já foram todos os acessórios, né? Agora vamos em terra. Para ficar muito lante, né, gente? Depois vocês vão, devagarinho mesmo, vocês vão aí, mexendo de acordo com vocês. Aqui temos aqui. Eu preciso de colocar duas fotos. A primeira versão e a segunda versão. Eu vou deixar a primeira. Ok? Para-sol pintado. Que ela tá lá fora. Já mostrei lá fora. A rádio PX. Aí, ó. Coloquei ele aqui em cima. Um item pendurado. Que é o... Aqui é a cromadinha. O screw, né? A cromadinha. Aqui é a opção de uma pasta de documento. Você pode colocar lá em cima. Conjito para a avisa. Aqui eu não gosto. Eu não vou usar. Aqui é uma câmera. Para você ver a câmera de ré. Ok? Tem uma opção que você vai colocar o GPS aqui no cantinho. Você pode pôr um iPhone. Né? Eu vou deixar o iPhone. Não, vou deixar o GPS mesmo. Conjuntos aqui, gente. Eu não vou colocar. Porque aí fica pesa. Eu vou dizer sério. Pesa muito. Uau. Aqui também tem. Tá vendo? Eu vou colocar esses acessórios. Vou... Vou colocar uma gaveta de porta-luva ali, ó. Aí. É... Interno tem muita coisa também, não. Ok? Deixa eu confirmar aqui. Então tá aí, gente. Os três caminhões aí que nós vamos estar fazendo aí. É... A nossa série aí. Bacana? Beleza? Belezex? Então, vou ficando por aqui, gente. E em breve trazer... Trazeri as três... Os três capítulos aí. Com as gameplays aí, rodando com esses caminhões. Tranquilo? Gente, obrigado pelo carinho. Lembrando que o link pra download, gente. Tá aí embaixo aí. Modos destaques. Tá aí embaixo. Tem lá um link que vai caminhar vocês pra lista de links lá. Lembrando que todos que estão em verde estão funcionando a 1.31. Ah, 33. Tá ok? Desculpa aí. 1.33. Ok? Gente, se você não é inscrito, eu convido a você se inscrever. Né? Clicar no sininho pra receber as notificações aí. E deixar aquele like maroto pra ajudar o canal aí. Tá, gente? Compartilha essa ideia aí. Ok? Gente, obrigado. Até a nossa próxima gameplay. Se Deus quiser, eu fui. Valeu!